A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR, se reuniu para deliberar a pauta com 42 itens. Dentre os projetos analisados estava o PL 653 de 2020, de autoria do senhor governador. O projeto autoriza o Poder Executivo a prestar contra-garantias à União, em operações de crédito externo junto ao New Development Bank, altera a Lei nº 15.427, de 22 de maio de 2014. O projeto foi aprovado pela maioria dos parlamentares, porém com voto contrário das deputadas Janaína Pascoal, do PSL, e Marina Helou, da Rede. Dizer que eu tenho preocupações com relação a esse projeto, digamos assim, o projeto puro, porque tem a ver com o endividamento do Estado, tem a ver com busca de mais recursos para obras que nunca terminam, mas eu confesso que me surpreendi um pouco com o teor das emendas, porque se nós estamos falando do item nº 1, o item nº 1 trata de empréstimos, de garantias de empréstimos para obras de metrô, e as emendas, conforme lido pelo colega, tratam de transporte escolar e IPVA. Então, eu não consigo ver, salvo o melhor juízo, uma conexão entre as duas matérias. Daí a solicitação de que a votação seja nominal, até para eu poder votar contrário. Outra proposta em debate foi a moção 240 de 2019, de autoria do deputado Campos Machado, do PTB. Na moção, o parlamentar apela ao senhor ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, bem como aos demais ministros integrantes daquela corte de justiça, no sentido de não conhecer e rejeitar qualquer debate ou decisão que venha tratar sobre candidaturas avulsas em eleições. Em flagrante afronta, ao princípio do artigo 14 da Constituição Federal. A moção foi aceita. Obviamente, respeitando a autonomia de todo o parlamentar propor moções e aplausos, eu gostaria de destacar que o Brasil está muito atrasado relativamente a essa pauta, que o Pacto de São José da Costa Rica já prevê como uma garantia individual a possibilidade da pessoa se candidatar, independentemente do vínculo a um partido, é uma garantia do indivíduo se candidatar e de outro indivíduo votar sem a necessidade de escolher uma síndrome partidária. Para mim, está no Supremo uma ADE interposta por um jurista carioca, doutor Mezongo, solicitando a declaração da constitucionalidade das candidaturas avulsas ou independentes, como também são chamadas. Eu, inclusive, me inscrevi para participar de audiência pública presidida pelo ministro Barroso, sustentei a importância dessas candidaturas, o que não significa acabar com os partidos, não é isso. Seria uma outra via de cidadania, então eu me manifesto contrariamente aqui a essa moção, entendo que ela é antidemocrática, é a pauta, não a moção, a moção é uma possibilidade sempre, mas é antidemocrático querer restringir esse acesso de cidadania aos indivíduos que não querem se meter a um partido. E já antecipo o meu voto contrário à moção 240-2019. Obrigada, senhor presidente. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Marina. Queria só fazer um registro que a rede de sustentabilidade entrou com o Mamicus Curi nesse processo citado pela deputada Genaína, também pela defesa da possibilidade que as pessoas possam participar do pleito eleitoral independente de partido, entendendo a importância da candidatura cívica ou candidaturas independentes, portanto concordo com a rede de sustentabilidade que é contrária e acho que essa moção na qual nessa organização, nessa comissão deveríamos discutir o mérito, ela se torna insustentável, ainda que entenda e acho legítimo a prerrogativa do parlamentar, do colega. Então também sou contrária e quero registrar o meu voto contrário. Eu voto contrário à moção, presidente, a favor das candidaturas avulsas. A CCJR é a comissão que inicia a tramitação dos projetos na Assembleia Legislativa. Os projetos aprovados na reunião de hoje seguem para comissões temáticas e permanentes da Casa, até esgotar os debates e seguir para a votação em plenário. Melissa Araújo, para a Rede Alespe. Música